E aí DJ KMT E aí DJ KMT Então manda pra elas, manda pra elas Vale da sumaré Que elas perdem a vergonha Oi no beco da coca Que elas perdem a vergonha Oi no beco da coca Que elas perdem a vergonha Senta pros traficantes Porra fumando maconha Senta pros traficantes Fumando maconha Joga pra atividade Fumando maconha Joga pra atividade Fumando maconha Quer sentar fudendo a onda No baile da sumaré Que elas perdem a vergonha Oi no baile da sumaré 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 Fumando maconha Caralho T Fumando paciência Obrigado.